Pronto, essa foi a data que a guild foi criada A Dead Squad Pronto, aí está Ou seja, neste dia fazemos 3 anos Aconteci da guild E disse na... Disse na guild que ia sair E agradecer para o pessoal todo que me ajudou E houve um membro de vocês Que está aqui, está nesta sala que é o Bullfane Que sou o que falo Começou a dizer que vai-te embora que não fazes falta Mas o que é gente, estou quase um ano na DS Fiz mais para o DS do que esse gajo fez Na sinta de DS, quando a DS saiu em viagem E esse gajo também andava a ver que só te saltava um mês E depois É só estas marcas que me chatei Eu te as a perceber Se um gajo tivesse saído por mal, se um gajo andasse por bocas E o carasso, se nós prosqueássemos Vocês e o carasso Mas nós já fazemos nada de mal Assim como vocês, vocês podiam ter dito Exato de 7 Não te queremos aqui Vocês não me fizeram isso O Elisa 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 aqui e nos uniram nos uniram, tanto que nós somos Patos e Nubes, que nós nos juntamos, nós estamos mantendo um pouco ou não, nós estamos mantendo Patos e Nubes unidos, também Patos e Nubes, nós estamos feitos de top Patos e Nubes para melhorarmos naquilo que temos a melhorar porque o objetivo de uma guilda é ser a melhor